oi amigos isso fala para os amigos o que que você vai fazer hoje hoje eu vou para a escola para a escola acabou as férias né filho e fala para eles uma coisa fala para eles você gosta de ir para a escola por que você gosta de ir para a escola porque sim o que tem lá para fazer para brincar com os amigos para brincar com os amigos aprender as coisas né aprender a ler a escrever olha aqui a murchi do pequeno agora eu mudei de murchi assim ó murchi do pequeno olha lá tem até o nome dele escrito na murchi aqui ó benício eu mudei de murchi mudou a cor da sua murchi né filho que legal viu conversa para os amigos e fala para eles aqui desde quando que você vai para a escola desde bebezinho desde bem bebezinho né você tinha hoje que oito meses quando você começou para a escola sabia o papai e a mamãe trabalhavam né trabalha fora daí a gente precisa ir para a escola desde cedo mas é super legal né você se diverte brinca bastante não é mesmo fala para os amigos que é legal vir para a escola é legal ir para a escola fala lá vamos se divertir vamos aprender bastante coisa na escola né então legal olha tá prontinho aqui no carro tá de uniforme já manda um beijo para os amigos e fala até o próximo vídeo e boa aula para vocês até o próximo vídeo fala assim boa aula boa escola boa aula boa aula boa escola tchau amigo tchau 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 tchau